Fala aí amante do mundo animal, vocês estão bem? Eu espero que sim! O primeiro live action do Sonic não deixou a desejar, por mais que teve aquela polêmica com o CGI do Ouriço Azul, após a pressão popular por parte dos fãs, eles consertaram, e o filme ficou impecável. Acredito eu que agradou até mesmo os fãs ou o disco do Ouriço Azul. Mas no vídeo de hoje, iremos comentar sobre o trailer de Sonic 2, e se você é fã do Sonic, então não pode perder esse vídeo, deixa já aquele like e se inscreve no canal. Recado dado, agora vamos ao vídeo. Logo de cara já percebemos que o Sonic virou uma espécie de vigilante, e algo que eu achei bem legal, são as referências ao universo DC. E não é só se agradecer não, o diálogo com o Sonic no parque, dava mais pra um diálogo entre o Peter Parker e o Tio Ben, na minha humilde opinião. E outra coisa que me deixou bem empolgado pra assistir esse filme, é que o filme irá contar com personagens bem carismáticos, como o Telo. E essa sequência de Sonic, eu posso até estar enganado, porque os trilhos hoje em dia enganam a gente, não é mesmo Guerra Infinita. Quem não ficou revoltado em ter visto o Hulk lá em Wakanda, aí a gente foi pro cinema assistir, e chegou lá, cadê Hulk? A gente teve que se acostumar com o Bruce Banner na Hulk 2 também. Não é bom nem lembrar desse momento. Mas o foco aqui é o trailer do Sonic. Então, mais uma vez, o CGI do Sonic é impecável. O visual do filme é muito bonito, e me parece que o filme irá contar com ótimas sequências de ação. E outra coisa muito interessante, é que o Jim Carrey irá mais uma vez interpretar o Robotnik. E o que dizer da atuação do Jim Carrey na pele do Super Milão? Simplesmente impecável. Tudo bem, eu sei. Eu sei que não é uma adaptação perfeita, pois o Robotnik é obeso e o Jim Carrey é magrinho. Mas mesmo assim, eu achei que ele ficou muito legal nesse papel. E com certeza ele vai dar muito trabalho para o Sonic nesse Sonic 2 aí, pois ele conseguiu escapar daquela dimensão onde ele ficou perdido com uma esmeralda do caos. Então meus caros amigos, já dá pra ver que ele vai dar sim muito trabalho para o Sonic. Agora eu deixei a melhor parte para o final. A aparição do Nankos. Deu pra ver nesse trailer que o primeiro X1 entre o Sonic e o Nankos não acabou muito bem. Pelo menos não acabou muito bem para o Sonic. Pois o oriço azul foi tentar usar aquele ataque giratório pra cima do Nankos. E o Nankos parou ele apenas com uma mão. E como se isso não bastasse, a coisa fica ainda pior para o lado do Sonic. Porque o Nankos, além de parar o oriço com uma mão, ele deita o Sonic com o Sonic. Mas a gente sabe como esse roteiro desses filmes funciona. Provavelmente eles vão ter essa luta e lá na frente eles vão perceber um objetivo em comum e vão se unir contra o Robotnik. O trailer deixou várias questões no ar. Como o Dr. Eggman conseguiu escapar daquela dimensão? Como ele conseguiu convencer o Nankos a ajudar ele? Pelo que vimos antes, parece que o Talon vai ajudar o Sonic. Mas por que o Nankos ficou ao lado do Dr. Eggman? A minha teoria é que o Nankos e o Dr. Eggman se uniram lá no mundo do Sonic. E o Dr. Eggman enganou o Nankos. Jogando o Nankos contra o Sonic. Isso é bem óbvio. Eu sei lá, às vezes eu posso estar errado. Tudo que eu sei é que o Sonic de hoje está vindo aí, está logo ali. 2022 já está batendo na porta e eu estou bem ansioso para assistir esse filme. O trailer foi bem bacana. Eu espero que esse trailer não seja mais um daqueles trailers que enganam a gente. Galera, eu vou ficando por aqui. Se gostaram desse vídeo, não deixem de compartilhar ele com os seus amigos, dar aquele like e se inscrever no canal. E se vocês querem novos temas de vídeos e dicas de batalhas animais, é só escreverem aqui nos comentários abaixo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!